E aí, curiosidade do Medonha! Hoje eu tô aqui, ó, continuando minha terapia entre mim e vocês, clássico, e hoje eu vou contar pra vocês a história da fuga, fuga pelo mato. Sei que a gente tava na aula, assim, com quem não quer nada, aquela velha aula que a gente sempre tem, né? Eu nem sei o que o professor tá falando, que ele fica lá, blá 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 blá, enquanto eu tô desenhando. Ah, era recreio e tal, ah, beleza, tocou o sinal, assim, na hora do recreio, assim, uuuuh, a gente saiu correndo, assim, como toda boa criança inconsequente, a gente era muito inconsequente, muito punch, o amigo meu sempre dizia que, assim, ah, McDonald's era ração de burguês, e dava um tapa na nossa cara, assim, a gente dizia que a gente queria comer o McDonald's. Tinha um amigo meu que tinha muita sinusite, ele sempre tava tocando, assim, ó, tirava na mão e tocava pra baixo do quarto andar, pra sentar na cabeça das coisas que estavam passando lá embaixo. E dava aquela correria, assim, ah, tá chovendo raio, ah, lá, assim, ó, ele conseguia lançar aquele raio, assim, do nariz, com o dedo, e aquilo ia, assim, que nem um bumerangue girando, até acertar a cabeça de alguém que tava lá embaixo do primeiro andar, assim, ó, ah, fô, né, assim, daí eu recreio tava no fim, e a gente pensa assim, ah, que merda, eu não vou voltar pra essa purgada dessa aula de matemática, e tal, que era aula de matemática nos dois últimos períodos, assim, em sequência. Então, assim, ah, vamos matar uma aula, então. Daí a gente foi tentar sair pelo... nossa saída clássica no muro, que era um cantinho, assim, onde tinha uma descida na grade que a gente conseguia sair sem... sem trancar as bolas, e ser castrado enquanto fugia da aula. A gente tava chegando lá, tava o guardinha aqui, que a gente tinha a guardinha na nossa escola, que pegava os alunos que estavam matando aula. Quase acabando o recreio, a gente chegando naquele cantinho clássico ali, o guardinha só aqui, ó. Voltou pra nós, e a gente disse assim, não, não, beleza, ninguém tá fazendo nada aqui, eu não tô fazendo nada. A gente pensou, assim, que tinha um mato atrás da escola. Tentar fugir pelo mato, ninguém vai nunca nos achar. Descemos correndo, assim, a gente atravessou, tinha que passar o campo primeiro, daí a gente tinha que passar o campo de futebol, assim. Tinha uma tela que tava meio solta, daí eu sei que a gente conseguiu puxar a tela, a força ia entrar por baixo, desceu um barranco até o mato. Quando a gente chegou lá, a gente percebeu que as plantas eram meio esquisitas, assim. Tinha muita coisa pendurada na árvore. E depois você pensa, mas o que é isso aqui? Você quer uma fruta? Daí eu olhei de novo. Daí eu sei que eu olhei pro amigo Teta. Ô Teta, tem essas coisas penduradas na árvore? Daí ele, parece calcinha. É uma calcinha. Daí eu olhei de novo, assim, tinha uma outra, assim, mais aberta, assim. Puta merda, uma calcinha! E eu olhei, assim, e tinha aquele... Na bunda, aquela freada, assim. Mas é uma calcinha cagada! Tinha gente calcinha pendurada na árvore, calcinha cagada, daí a gente começou a prestar atenção. Não era só calcinha, tinha calcinha. Tinha calcinha cagada, tinha cueca, tinha camisinha pendurada nas árvores pra tudo que é lugar. Tinha coisa aí. Eu quero que alguém me explica. Aquela calcinha cagada. Como é que é? O cara tá trepando e cagando nos tempos. O cara gosta de ter um esquete. Ah, não, eu vou cagar na tua cara aqui. No meio da aula. Ah, beleza, a gente tá na aula, mas vamos ali. Eu vou dar uma cagadinha em ti e depois a gente sobe de volta. Tinha mais uma ladeira assim. Eu disse, ah, ô Teta, vai tu primeiro aí, tu é mais gordo. Eu era magrela, mas o Teta era gordo. Eu sei que ele pisou numa pedra em falso, começou a rolar e levou junto um monte de galho com calcinha, camisinha e cueca cagada. Ele enrolou aquela bosta lá. Depois a gente chegou ao negócio assim, ah, tá bem? Ele levantando assim, aquela calcinha aqui, ó, grudada aqui e a camisinha só no braço. Então assim, puta merda! E começou a chorar e a gente não conseguia parar de rir da cara dele que tava chorando todo cheio de camisinha e calcinha cagada. Correndo na direção dele assim, ah, ele já tinha aberto o caminho, né, abriu uma clareira no meio do mato, aquela bola. Rolou pelo menos um lugar aqui, só que a gente foi caminhando e saía. Sei que daí ele ficou o resto da tarde assim, ó, sujinho. A gente foi na casa do meu amigo meu, ele ficou o resto da tarde chorando, sujo. A gente não conseguia parar de rir da cara dele até onde eu vi da cara dele. Não consigo mais parar, né? E é isso aí, gurizada, se curtiu, clica em gostei. Se não curtiu, beleza também, dá um abraço aqui. Não esquece de compartilhar, gurizada, tem que compartilhar esses vídeos aí, senão eu vou cagar na trash. Falou.